Bom dia, dorme mais um pouquinho aí Enquanto eu vou fazer o café E fica que hoje eu topo tudo Eu faço o que você quiser Eu não te vejo todo dia Mas te quero toda hora Saudade é a multa Por tá longe de quem gosta Por mim cê nunca ia embora Tá dando indícios de quem quer ficar Tá indo já acordando as horas pra voltar Trouxe uma mochila de roupas em seu travesseiro Seu shampoo e o condicionador já tão lá no banheiro Tá dando indícios de quem quer ficar Tá indo já acordando as horas pra voltar Afim de ficar com você de janeiro a janeiro E se falar que sim Eu vendo agora minha cama de solteiro Eu não te vejo todo dia Mas te quero toda hora Saudade é a multa Por tá longe de quem gosta Por mim cê nunca ia embora Tá dando indícios de quem quer ficar Tá indo já acordando as horas pra voltar Trouxe uma mochila de roupas em seu travesseiro Seu shampoo e o condicionador já tão lá no banheiro Ué Tá dando indícios de quem quer ficar Tá indo já acordando as horas pra voltar Trouxe uma mochila de roupas em seu travesseiro Afim de ficar com você de janeiro a janeiro E se falar que sim Eu vendo agora minha cama de solteiro Tá dando indícios de quem quer ficar Tá indo já acordando as horas pra voltar Afim de ficar com você de janeiro a janeiro E se falar que sim Eu vendo agora minha cama de solteiro É pays maco Eu járiz lo que foi Eu com certeza Éんです Encerramento Em Eu Am Eu